Música Salve, salve galera do Central HQ Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas A maioria dos materiais é adquirir onde? Loja Liga HQ, a melhor comic shop do Brasil O link está na descrição, você compra sem sair de casa Toda quarta-feira tem promoção no site da Liga HQ Além disso, tem a promoção na loja física 15% de desconto na sua compra Basta você chegar lá e falar Vim por recomendação do canal Central HQ Deixe para fazer a sua compra do mês Lá na loja física da Liga HQ Materiais que você não acha em promoção em nenhum lugar Você terá 15% de desconto Além disso, não deixe de acompanhar o site do Central HQ Os colaboradores estão mandando bem demais Os caras entendem do que estão escrevendo E a fanpage do canal Central HQ Onde eu posto diversas novidades Se você tem Facebook, curta a página do Central HQ É bem diversificada as matérias que a gente coloca É seriado, é cinema, é quadrinhos, games Então você vai ficar muito atualizado A gente posta de outros sites, não tem frescura O site O Vício principalmente aí Como base hoje da cultura nerd Miguel de Oliveira e seus colaboradores Estão mandando bem demais Bom galera, vamos começar aqui com os materiais que terão Que podem ter ou que já tiveram Resenha específica aqui no canal Começando por Full Metal Alchemist Um relançamento da editora JBC Material de qualidade Já deixo adiantado para vocês Que vale a pena comprar esse mangá Todo mundo fala muito bem E eu li e gostei demais Natureza Artificial do Jader Correa Olha que capa bacana Aqui a contracapa Vai ter resenha específica desse material Nós temos ainda Mulher Homem Do Hector Lima Do Anderson Nascimento e Pri Ui Parece uma pegada meio nuclear, né? Quando dois personagens se juntam E se transformam em um só Uma publicação da editora fictícia E também da Zara Batana A História Incerta Sopa de Salsicha Da Quadrinhos Nascia Publicação Escrita e desenhada pelo Eduardo de Medeiros Mesmo autor de Open Bar A História Mais Triste do Mundo Vai ter resenha específica desse material Autority Volume 2 Publicação da editora Panini Comics Warren Ellis Mark Miller Brian Hitch Frank Whiteley Olha só Vai ter resenha específica desse material Temos ainda Astro City A Era das Trevas Irmãos e Outros Estranhos Uma série que é sensacional Resenhei já todos os volumes lançados até agora no Brasil Putz, galera Se você não está acompanhando Astro City Você está perdendo muita coisa Porque é de extrema qualidade Temos também Tom Strong Volume 1 A Origem Publicação da editora Panini Comics Boa parte já saiu Pela editora Devir Então a Panini está Uma espécie de relançamento Batman Faces da Morte Vol. 1 Compila as edições de Dectative Comics Dos Novos 52 Eu fiz resenha desse material Mas um inscrito bem lembrou Nos comentários Que essa edição deveria ter saído Antes do encadernado Morte da Família Que envolve o Coringa Escrito pelo Scott Snyder Até porque O que vai rolar nessa trama aqui Tem uma repercussão muito grande Em Morte da Família A Panini acabou errando Um momento cronológico Devia ter lançado Antes daquele encadernado Superman Qual o preço do amanhã? Publicação da editora Panini Comics Vai ter resenha específica Desse material Batman Cataclismo Publicação da coleção Batman Pela Eagle Moss Esse aqui é o primeiro volume De uma série de seis Vai ter resenha específica Desse material Miss Marvel Questões Mil Publicação da editora Panini Comics Essa aqui é a versão em capa cartonada Vai ter resenha específica Desse material Demolidor O Rei da Cozinha do Inferno Caras Continuação do encadernado Revelado Essa série aqui Putz É foda Demolidor É o personagem com histórias Mais fodas Na Marvel não tem Ninguém supera Demolidor E essa fase aqui Galera Não precisa ser fã do personagem Basta gostar de uma história Foda By Brian Michael Bendis No seu ápice aqui Fica a dica desse material Vai ter resenha específica Mas cara Já compre Já compre Já adianto pra você Isso aqui vai merecer Nove e meio Dez No mínimo No outro vídeo de aquisições Eu comentei sobre uma compra de importados Chegou duas edições do Wolverine Do Larry Hama Do Chris Claremont É uma promoção que eu peguei na Amazon Onde você comprava quatro produtos E o mais barato era de graça E chegou mais as duas últimas edições Dessa compra de importados que eu fiz Nós temos aqui Silve Surfer Freedom Olha só O material que compila As primeiras edições Do Surfista Prateado De 1987 Edição 1 a 14 Super William Classics Epic Illustrate Marvel Fanfare Acho que essa é a pronúncia correta Enfim Número 51 Uma edição Que eu estava muito afim de comprar Eu lembro que no Brasil Saiu poucas histórias Dessa fase do Surfista Prateado Então pelo menos aqui Eu tenho as primeiras 14 edições Além disso Chegou mais um volume De Wolverine Do Larry Hama E Mark Silvestre Uma fase que eu gosto Do personagem Olha só Essa aqui compila As edições 38 a 46 Começando agora Com as breves resenhas Vocês vão estranhar Porque não vai ter nenhum mangá Até eu estranhei Vocês estão acostumados Com os vídeos de aquisições Com breves resenhas Eu sempre comento bastante Sobre mangás Podem estar me perguntando Se eu estou acompanhando ainda Eden Estou esperando chegar O volume 6 e o volume 7 Prefiro pegar em promoção São materiais um pouco mais caros Mas terão resenhas também Em futuros vídeos de aquisições Com breves resenhas Vamos ao primeiro material Canário Negro Som e a Fúria Novos 52 Publicação da editora Panini Comics Material em capa cartonada Papel LWC Essa edição aqui Ela traz um pôster Como fosse de divulgação De uma banda A banda se chama Canário Negro Inclusive Olha só Olha galera Sinceramente Eu achei uma pegada Que eu não esperava Dessa publicação Nós temos Uma coisa meio Scott Pilgrim Literalmente A Daina Lens Ela vai participar De uma banda Como vocalista A ideia até não é Não é ruim Mas eu achei uma descaracterização Brutal da personagem Nessa edição aqui Ela se torna Vocalista De uma banda E tem o ciúme Da ex-vocalista Relação com Metal Manos E sério Galera Assim Fica uma coisa Bem juvenil Ninguém reconhece Que ela é Canário Negro Sendo que ela já atuou Do lado da Liga da Justiça Tipo Claro Ela usa a peruca Mas você pode até Falar Olha Eles não sabem Qual é o alter ego Que é a Daina Lens Mas todo mundo sabe Quem é a Canário Negro E aqui Como ninguém soubesse Que ela é uma super heroína Inclusive Ela desce a porrada Na galera Durante os shows E o pessoal fica assustado Dá prejuízo Pro dono do local Galera Sério Assim A personagem Totalmente descaracterizada Eu achei assim Que eu não entendi direito O que a equipe criativa Quis fazer Talvez Se você não conhece A personagem Você possa até Curtir a história Ela não é ruim Mas a partir do momento Que você considera A personagem Canário Negro Você está totalmente Descaracterizada Nessa história Quiseram colocar Um ar mais pop Para a personagem E eu acho Particularmente Que não funcionou Sinceramente Não curti Essa edição Exterminador O Assassino De Deuses Publicação Em capa cartonada A papel LWC Da editora Panini Comics Novo 52 Escrito e desenhado Por Tony S. Daniel O mesmo roteirista De Batman Faces da Morte 140 páginas 19,90 o preço Deathstroke 7 a 10 E Deathstroke Anual Número 1 Sneak Peek Deathstroke Basicamente Compiladas nessa edição Então Começa a edição Número 7 Aconteceu algumas coisas Anteriormente Que são explicado Anteriormente Que é explicado Em flashback Nessa publicação O Slade Wilson Está rejuvenescido Com os dois olhos E ele Acorda Para cumprir Uma missão Na ilha Paraíso Ele tem Uma espada Forjada por Efesto E ele precisa Matar um deus Só que para isso Ele vai acabar Batendo de frente Com a Mulher Maravilha E tal E tentaram Meio que humanizar O personagem Se você viu O filme do esquadrão Suicida Você viu que Isso não funcionou Eles são vilões E o exterminador É um mercenário E não é como o Deadpool Mas o Deadpool Ele tem a sua moral Ainda que distorcida Ele é malucão Você não prevê As ações do personagem Mas o exterminador Aqui ficou um pouco Meloso Nessa parte humana De sentimental Sabe Você já viu isso Um pouco no pós-crise Mas não de forma Tão intensa E daí você Pô Temos um título aqui Do exterminador Que é um vilão Um anti-herói Mas muito mais Para o lado de vilão Do que para o lado de herói E eu achei Que a história Não funciona Os desenhos São muito bons Olha só Os desenhos São bacanas O Tony S. Deira Desenha muito bem Só que a trama Sinceramente Ela Não funciona O final Também é muito Tosco Forçado Eu fiquei decepcionado Com esses dois Encadernados Da Canário Negro E esse do exterminador Justiceiro Volume 3 Publicação da editora Panini Comics Capa cartonada Papel LWC Totalmente Nova Marvel 172 páginas Preço de R$24,90 Da mesma equipe criativa Do volume 1 Do volume 2 Você precisa ter lido Os volumes anteriores Para entender Todo o esquema Do que vai rolar Nessa edição aqui Galera Feijão com arroz Bacana Eu não gostei tanto Do lance do Comando Selvagem Sequestrar o que restou Da família do Frank Castle Para pressionar ele Capturar E depois tem o envolvimento De políticos Uma coisa Que eu particularmente Não gostei tanto O que eu mais gostei Dessa edição A arte muito boa A gente tem que ressaltar isso Gostei bastante da arte E principalmente Da última edição Desculpa Do último arco de histórias Que é quando o Frank Castle Ele vai Para a Síria E ele vai acabar Combatendo terroristas Galera Arte muito legal Sequências de ação Ficou um clima Bem de guerra mesmo Assim Olha só O uso de tecnologia Achei muito bacana Esse último arco de história Mais um pouquinho Para você Eu diria Que é uma edição Ok Mas não é indispensável E não vai ser uma fase Que vai ser lembrada Pelos fãs do Justiceiro Demolidor Volume 11 Publicação da editora Panini Comics Capa cartonada Papel LWC 148 páginas Preço de R$ 21,90 Final da saga Escrita pelo Mark Wade Que deixou a sua marca No personagem Mais uma fase Memorável Puta personagem Que tem histórias boas Se você não comprou Compre Desde o volume 1 Ao volume 11 Porque é foda Então nós temos aqui O fechamento De algumas pontas E no plot dessa história O Demolidor Que já teve A sua identidade revelada Ele está morando Em São Francisco Ele vai buscar Um auxílio Do rei do crime Mas o rei do crime Não é uma pessoa Muito confiável Então vai ter Algumas reviravoltas Na trama Alguns flashbacks Do início de carreira Do Demolidor Até porque ele está Escrevendo um livro O Fogg Nelson Está escrevendo E vai falar De algumas coisas Como a vez Que ele Atuava como Demolidor Naquele uniforme Amarelo ainda E ele captura Um bandido E quando ele está Ainda na faculdade Ele é contratado Para defender Esse bandido Que ele mesmo Capturou Pô, né Fica complicado Como é que ele vai agir Diante dessa história Muito foda E depois nós temos Um complemento Já vou comentar Só mostrando aqui Tudo muito Muito legal Galera Sério Mark Wade Foi foda Nessa fase Do Demolidor Tem as edições Aqui De Daredevil Dark Knights Que é bem fraquinho Que envolve a Misty E sinceramente É um tapa-buraco Bem do sem vergonha Não gostei Nem um pouco E temos um Especial curtinho Aqui Envolvendo o Mercenário Que eu achei bacana Mostra O quão maluco É o Mercenário Fase De ouro Do Demolidor Do Mark Wade Comprem esse material Para finalizar O Universo Marvel Número 35 Mensal Da editora Panini Comics É a última edição Porque agora a gente vai entrar Em Guerra Secreta Os títulos serão cancelados Depois serão relançados Em novos mixes Numeração zerada Galera Então o que nós temos aqui Basicamente A finalização Da cada mensal Dos personagens A gente abre A gente abre aqui Com um arco de histórias Que envolve Spider-Man Especial Inumanos Especial E Capitão América Especial Todos atrelados A uma saga De um personagem Um vilão Chamado Corvo Mas não é exatamente Um vilão E ele quer o fim Dos inumanos Dos neo-humanos Vai ter um combate Com a realeza Medusa E afins E o Homem-Aranha Acaba caindo de gaiato O Capitão América Também E eles vão auxiliar E descobrir O que realmente Está acontecendo O Corvo culpa Os inumanos Por algo que aconteceu Com a sua raça E a sua mulher Sinceramente Não é ruim Mas tipo Meio dispensável Não vai acrescentar Em nada Nem na cronologia Dos inumanos Muito menos No Homem-Aranha Do Capitão América Depois nós temos Uma história do Coisa Que provavelmente Não come O universo Marvel Número 34 Logo depois Da fase Do arco de história Esquita pelo James Robson O que cada um fez E tal Aqui mostra o Coisa Ajudando na reconstrução De Nova York Tipo Uma história bem curtinha Temos também O final Da Miss Marvel Ela acaba voltando Para a Terra Uma história Mais emocionante Gostei da história De uma amiga dela Que acabou falecendo E ela deixa Algumas recomendações Alguns recados Para ela Uma história Bem emocionante E a história Acaba com o Nova Ele terminando Sua busca Pelo pai Riders Que é o Nova original Ele é o San Alexander Filho desse Nova Então nós vamos ter Aqui uma história Que vai fechar as pontas Divertidinha Ficou um pouquinho Acoen talvez Até pelo fato De ter que terminar De uma vez A história Eu achei que ficou Um pouco corrido Mas o Nova Teve uma média Muito boa Dentro do Universo Marvel Talvez tenha sido A publicação Mais regular Em termos de qualidade Vai deixar saudade Sim Então galera É isso daí Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Dê o seu like Se inscreva aqui No canal Compartilhe Comentos Até a próxima Fui